O cartão Latão PES e Talcard Internacional Visa pode ser um ótimo começo para você acumular milhas utilizando o cartão. Por ser internacional, o portador consegue realizar compras dentro e fora do Brasil. E por ser parceiro da bandeira Visa, o portador acaba tendo o direito a utilizá-lo em vários estabelecimentos no Brasil e no mundo, porque a aceitação dessa bandeira é muito grande. O benefício destaque do cartão Latão PES Internacional Visa é o acúmulo de milhas. Por exemplo, a cada 1 dólar gasto utilizando o cartão, há o acúmulo de 1,3 pontos para serem trocados por milhas. Agora, se o portador for membro do clube Latão PES, ele tem direito a acumular 2,5 pontos a cada dólar gasto. Fora o acúmulo de milhas, outras vantagens são oferecidas pelo cartão e que estão relacionadas a viagens, como, por exemplo, parcelamento de até 10 vezes sem juros na compra de passagens aéreas da empresa Latão. 20% de desconto para embalar até duas malas, 30% de descontos para compra de pontos Latão PES e muito mais. Já quando a gente fala sobre taxa de anuidade, é importante lembrar que esse cartão cobra sim essa tarifa, mas o portador pode se livrar dela acumulando gastos de, no mínimo, mil reais por mês na fatura. O cartão Latão PES, por ser parceiro da bandeira Visa e também tendo como emissor o Itaú, acaba oferecendo vantagens também por meio dele. Por exemplo, descontos de até 50% em restaurantes e cinemas parceiros do banco. Para solicitar, você pode acessar o site do Itaú, baixar o aplicativo ou, a maneira mais fácil, é acessar o site da Foregon. Eu vou deixar o link na descrição. Assim que você preencher uma proposta, ela vai passar pela análise do banco, que vai decidir se aprova ou não o seu pedido. Para saber mais detalhes sobre esse cartão e outros, é só acompanhar a gente nas redes sociais e aqui no YouTube. Vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho